Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu queria falar sobre haters. Haters são aquelas pessoas que não gostam de você, seja porque você fala um monte de porcaria, seja porque você fala alguma coisa que ela não acredita ou que está prejudicando a. Então, muitos canais tem haters. Vocês vão lá e perguntam se você é uma porcaria, se você é um lixo, se você é um sei lá o que. Por favor, vocês que estão querendo ter canal, não dê bola para haters. São pessoas, tipo, não vou te acrescentar nada. Certo? Ah, mas você não aceita críticas, aceito. Aceito críticas, deixo as críticas aqui, utilizo as críticas para rever o meu trabalho. Minha crítica está de boa, não tem problema nenhum com isso. Pena que algumas estrelas do YouTube não têm esse mesmo pensamento. Então aqui, não faça vídeo respondendo haters, porque os haters não é o seu público. Quem é o seu público? Quem gosta de você? Quem faz comentário, crítica, construtivo, por exemplo, recebi várias coisas assim. Eu faço vídeo, aí eu posto basicamente um ano depois, mais ou menos isso, seis meses, um ano depois. Eu tenho gavetas de vídeo. Aí o que acontece? Vem uma pessoa e me comenta. Olha, seu vídeo, você não fez o que você disse que ia fazer. Eu lembro até, era um vídeo de rifa online. Você faz coisa online. Aí eu falei, vamos assistir o vídeo. Então, de fato, eu falei uma coisa e não fiz isso no vídeo. Tem como criticar uma pessoa dessa? Não. Porque eu não falei que eu ia mostrar como é que fazia uma rifa online, e no vídeo eu não fiz isso. E eu agradeci imensamente a pessoa. E aí... Eu vou fazer um vídeo mostrando exatamente como fazer uma rifa online. E agradecer muito. Eu não sei se eu coloquei a lista, ou... Ou eu deletei o vídeo, ou eu coloquei privado, não lembro. Tá? Então... Ah, teve um outro caso também que me marcou bastante. É que eu falo de um aplicativo, o Wikiloc. E eu fiz... Os vídeos até a versão 2.9. Era um layout... Tal. Na 3.0 mudou completamente o layout. Tá? Aí o que aconteceu? A pessoa viu o vídeo do 2.9 ou mais antigo, e falou, olha, não funciona. Aí é que eu pensei... É verdade, porque eu não coloquei o link, porque eu fiz os vídeos pro 2.9, aí eu fiz todos os vídeos atualizados pro 3.0. Aí o que que eu fiz? Falei, opa! Então eu linkei lá no card, tipo, como seguir uma trilha no 2.9. Aí tem um card gigante, tem na descrição também. Pra versão 3.0. Pra versão 3.0, veja esse vídeo. Eu adoro, por favor, eu quero que vocês me critiquem. Eu quero que vocês falem, olha, o que você fez tá errado, ou legal, você pode continuar nessa linha que ficou interessante. Eu até achei engraçado. Uma outra pessoa me comentou. Essa pessoa é chata pra caramba, mas útil. Pô, eu fiquei feliz pra caramba. Por quê? Porque o meu vídeo foi útil pra essa pessoa. Ela conseguiu fazer, mas me comentou que eu sou chato. Eu vou tentar ser mais legal. Então, novamente, não faça vídeo respondendo haters. Aí vem aqui um monte de comentário. É, tem um canal aí de... Que faz isso até desinscrever, porque eu falei, meu... Se a pessoa for ficar rebatendo haters, ela não tá dando... A... Assim, importância. Porque você responder hater é a pior coisa. Você tá apagando o fogo com gasolina. A pessoa... Hum... Ele me viu, ela me viu. Eu vou lá e vou continuar chutando o balde. Tá? Então, eu queria fazer um exemplo prático. Vamos lá? Vamos lá. Eu tô no meu canal, só que eu tô com... Eu tenho um canal secundário de pedais. Tá? Então, eu vou simular um hater. Tá bom? Então, eu tô aqui no vídeo. Tá certo? Eu vim aqui... E vamos ser hater. Mais que... Vídeo... Vídeo... M... B... L... Não faz mais vídeos... Vídeos... Seu... I... B... B... Vai... Vai... Não, é... VTNC... E fala um monte. Entendeu? Sabe? Nenhuma... Uma crítica construtiva. Uma crítica destrutiva. E eu vou comentar. Agora eu vou... Trocar de roupa. Agora eu vou para o meu canal. Ó. Eu vou aqui para o meu canal. Principal. Então eu mudei. Tá? Você pode dizer... Ah, você podia fazer mais bonito. Mais legal. Você podia melhorar a sua didática. Meu, eu não tenho problema nenhum com isso. Ué. Cadê a... A notificação? Eu estou com problema de notificações, YouTube. Então vamos aqui. Ah, lá. Ah, deve ter caído no spam. Deve não, né? Tem uma grande chance Dos comentários aqui, ó. Comments. Ah, lá. Né? Também tem essa proteção. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Nesse bolinha, tracinho, que é o proibido. Vai brigar? Não. Você quer que os seus... Seus... Outros leitores, seus inscritos, pessoas que interessam pelo seu conteúdo, veja esse tipo de comentário? Não. O que você vai fazer? Vai vir aqui, ó. Hide from channel. Pronto. Você mandou... O hater... O lugar onde o hater deve ficar. Tá bom? E o que eu acho mais legal é isso aqui, ó. Agora eu vou... Vou trocar... Preciso trocar de roupa de novo, né? Vamos fazer aqui. Ó. Meus pedais... É um canal, um subcanal. Só com os vídeos do canal. Aqui. Pelo que eu lembro, o conteúdo... Ah lá. Olha que legal. E a pessoa nem vê. Você nem... Você nem cria inimigos, ó. Lembra que eu... Escondi do canal? A pessoa vê... O veneno que ela fez. Mas nenhum dos seus usuários vê. Claro. A gente é legal. A gente vai vir aqui. E vai deletar o conteúdo. O meu... Comentário... Hate. Certo? Então... É isso que eu queria... Efetivamente mostrar. Pra que vocês... Façam um trabalho melhor, sabe? Deixa eu... Separar o shoyu do trigo. Comentários com fundamento. Que podem te ajudar. Por favor, mantenham. Comentários... Que... Não tem nenhum fundamento. Que é só crítica. Que é só xingamento. Cai no spam. Ou se não cair no spam. Você vai lá e bloqueia. Tá? Não tem... É a melhor coisa a fazer. Eu espero que vocês sejam felizes. Que vocês... Tenham sucesso com o canal de vocês. Pra transmitir a... A... As informações... As informações... Ah, tem um outro comentário também. Eu achei muito engraçado. Porque num colega, né? E... Essa pessoa... Mostrou um pedal. Num lugar que eu achava que era super perigoso. Porque eu só vejo... Vídeos de roubo. Vídeos de não sei o que. Aí o que essa pessoa falou? Olha... É, acho que sua crítica foi exagerada. Também gostei... Da abordagem que ele fez. Ele... Falou, olha... Eu... Cresci perto desse parque. Esse parque... Realmente era perigoso. Mas... Atualmente... Tá tendo um monte de guarda. Um monte de coisa. Ficou bem mais seguro. Que minha crítica foi... Mas a minha ideia foi assim, ó. Meu... Quando você vai nesse negócio aí... Toma cuidado. É perigoso. Porque é a informação que eu tenho. Aí ele me repateu. Eu até fiquei mais tranquilo. Eu sei. Eu sou uma pessoa... Efetivamente... Não sei se... Por causa de... Sempre... Receber crítica, 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 crítica... Eu acho uma coisa normal. Ficar criticando. Certo? E... Eu tenho... Lombo duro, né? Tô nem aí pras críticas. Sabe? Eu fiquei insensível a críticas. E eu critico do... Mais ou menos do mesmo nível. Mas pra mim é uma coisa absolutamente normal. Não vejo como agressivo. Não vejo nada. E algumas pessoas mais sensíveis... Ficam todas mimimi com os meus comentários. Só estreia a parte boa e... Bola pra frente, tá? E eu critico ou deixo a minha opinião... Pra que o... Pra que o canal da pessoa fique melhor. Vamos assim... Que eu sou um hacker... Um... Um hater do bem, assim. Que eu sempre quero que as pessoas melhorem. Façam coisas melhores. Certo? Aí eu vi um negócio lá de... Você não pode me criticar... Se você não faz melhor. E eu acho que eu posso criticar... Pra que a pessoa... Faça ainda melhor. Mesmo que ela seja... Muito melhor que eu. Aliás, parabéns. Tá? Pelo seu sucesso, mas... Tem coisa pra mulher no seu nível. Eu sou ciclo turista. Não tenho... Então, não tem muito... Assim... O que fazer. Gosto de me ir pedalando. Fazendo o vídeo pra vocês. E é isso. Não tenho... Ambitos competitivos. Eu acho que já deu pro vídeo de hoje. É isso. É, e aí a pessoa vai... Vai ficar comentando. E vai... Comentando. Destilando o veneno dessa... Meu... Você nem vai tá vendo. Certo? Não vou mostrar como é que... Você se arrepende. Você pode... Se arrepender. Mas tem umas pessoas aí que eu... Bloqueei. Tá? Por críticas... Infundadas. Eu não quero... Porque tem muita gente grande aí. Não quero... Arrumar inimigos de graça. Não é verdade? Sim, é verdade. Então é isso. Deixe seus comentários aqui. Inscreva-se no canal. Se ainda não se inscreveu. Todas as nossas redes sociais aqui. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.